Sistematicamente, as pessoas dos vários bairros de que estamos aqui a falar não são ouvidas, não são incluídas nos processos de decisão e temos bairros que, na verdade, fazem parte das nossas cidades. Não são bairros periféricos, mas são bairros que são dotados à periferia pelas condições que existem, porque não têm espaço público de qualidade, não têm parques infantis, não têm sistemas de transportes e, portanto, na verdade, são pessoas que são dotadas também à periferia. E isso tem de ser resolvido de forma estrutural. E como é que isso é resolvido? É resolvido ouvindo as pessoas que aqui estão e, sobretudo, não dando eco a quem nos quer dividir e a quem incentiva o discurso de ódio, nomeadamente responsáveis e leitos e que estão na Assembleia da República. E, portanto, o meu apelo hoje a todas as senhoras e os senhores jornalistas é que as principais mensagens que saiam de hoje sejam mensagens das pessoas que organizaram esta manifestação, que sejam difundidas muitas das declarações que vão ser dadas nesta manifestação e que não seja dado eco à outra manifestação, à contra-manifestação que foi organizada de forma completamente irresponsável por outros decisores políticos que só estão a provocar a maior divisão e o ódio no país. Falava da violência policial. Parece que o país tem de fazer um debate sobre a forma de policiamento nestes bairros. Não é nestes bairros, é de forma geral, mas, sobretudo, também em cada um dos bairros é preciso ter maior policiamento comunitário, ter maior policiamento de proximidade. E, aliás, nós ainda há pouco tempo discutimos uma proposta do Livre na Assembleia da República que é preciso reforçar o policiamento de proximidade e isso implica ter também formação em direitos humanos, ter formação em antirracismo, ter formação em inclusão e, sobretudo, também recrutar pessoas que venham de comunidades específicas, nomeadamente dos próprios bairros. E não faz sentido termos um país em que parte da população tem confiança na polícia e outra parte da população não tem confiança na polícia, justificadamente. E, portanto, nós temos de ter uma polícia em quem todos possamos confiar e, para isso, é preciso muito trabalho e muita formação e muita intransigência face a comportamentos violentos também por parte da polícia. Tem havido muitas contradições ao longo da semana, nomeadamente naquilo que terá sucedido para levar à ação da polícia contra o Daire Muniz. Comunicados num sentido, comunicados no outro, ainda não se tiraram consequências políticas deste caso e acha que elas devem ser tomadas? Acho que, sobretudo, o que é preciso é ter respostas muito claras o mais rapidamente possível e é isso que é exigido, portanto, das pessoas aqui hoje na Avenida da Liberdade e é isso que é exigido pelo país. E, portanto, é preciso perceber exatamente o que é que aconteceu e, quando se souber exatamente o que é que aconteceu, tirar então as consequências para isto. Mas espero que sejam consequências estruturais. Não se resolve com eventuais demissões. Resolve-se de uma forma estrutural, ouvindo as pessoas que aqui estão e resolvendo os problemas de injustiça e de desigualdade que estão na base de tudo isto. E enfrentando de frente o problema que nós temos em Portugal, que é um racismo estrutural que é preciso, de facto, ser enfrentado. A deputada, eu só lhe perguntava, em relação a essas mudanças estruturais, se com a atual conjuntura política é de facto possível fazer essas mudanças, como ainda agora dizia. Eu continuo a ter fé no humanismo da maior parte dos nossos políticos e parece-me que é muito visível o que é preciso ser feito. E, portanto, espero que todos os democratas percebam que é preciso dar atenção a estas questões e enfrentar os problemas de preconceitos que nós temos e que são estruturais na nossa sociedade, nomeadamente o racismo e a grande desigualdade que existe na área metropolitana de Lisboa, por exemplo, em diferentes territórios. E isso é preciso ser abordado e as soluções para isto são políticas e, portanto, é obrigação dos políticos também assumir e resolver. E, portanto, nós lutaremos por isso e espero que do lado, nomeadamente do Governo e mesmo da Câmara Municipal de Lisboa e das Câmaras à volta de Lisboa, que tenham responsabilidade para resolver e para resolver estes problemas estruturais, mas, sobretudo, ouvindo as pessoas que estão envolvidas e que estão a manifestar, porque esta é uma injustiça de há décadas e que tem toda a legitimidade e toda a razão para se estar aqui hoje a manifestar.